Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia, Gênesis 50, Gênesis 50, verso de 14 em diante Culto lindo e inspirador, irmãos, culto lindo e inspirador Que o Espírito de Deus te guarde, que o Espírito de Deus te renove, que o Espírito de Deus te dê saúde Ele que cura nossas enfermidades, e Ele que renova nossa vida e nossa juventude, como a da águia Louvado seja o Senhor Gênesis 50, de 14 a 26 Depois tornou José para o Egito Ele e seus irmãos e todos os coelhos subiram a sepultar seu pai Depois de haver sepultado seu pai Jacó Vendo então os irmãos de José, que seu pai estava morto Disseram Porventura Nos aborrecerá José E nos pagará certamente Todo o mal que lhe fizemos Portanto enviaram a José Mensageiros dizendo Teu pai Mandou antes de sua morte Dizendo Assim direis a José Perdoa Rogo-te A transgressão dos teus irmãos E o seu pecado Porque te fizeram mal Agora pois Rogamos-te Que perdoem a transgressão Dos servos do Deus de teu pai E José chorou Quando eles lhe falavam Depois vieram também seus irmãos Prostraram-se diante dele E disseram Eis-nos aqui Por teus escravos E José lhes disse Não temais Porventura Estou em lugar de Deus Vós bem Intentaste mal contra mim Porém Deus o tornou em bem Para fazer como se vê nesse dia Para conservar a vida de um povo grande Agora pois Não temais Eu vos sustentarei a vós E a vossos meninos E assim Os consolou E falou a seus corações José pois Habitou no Egito Ele é a casa de seu pai E viveu José Cento e dez anos E viu José Os filhos de Efraim Da terceira geração Também os filhos de Maquir Filho de Manassés Nasceram sobre os joelhos de José E disse José A seus irmãos Eu morro Mas Deus Certamente Vos visitará E vos fará subir Desta terra Para a terra Que jurou Abraão Isaac A Jacó E José Fez jurar Aos filhos de Israel Dizendo Certamente Vos visitará Verdadeiros E fareis Transportar daqui Os meus ossos E morreu José Da idade De cento e dez anos E o embalsamaram E o puseram Num caixão No Egito Senhor Jesus Que é o pão da vida Senhor Jesus A água da vida Só o Senhor pode fazer Fluir de nosso interior Rios de água viva Pedimos que o Senhor Que conhece o nosso íntimo Faz isso gerar Gerar no coração Desde a criança Até o mais experimentado Na estrada da vida Em nome de Jesus Amém Por favor Pode se sentar Sobrevivi adorando Sobrevivi confiando Os irmãos sabem de qual Esse pedacinho Para cantar de novo Um, dois e Sobrevivi adorando Sobrevivi confiando Sobrevivi não desistir Deus cuida de mim Mais uma vez Aleluia Avance Apesar Dos tempos de crise E dificuldade Avance meu irmão Esse é o resumo Da história de José Avance Apesar de tudo Avance Apesar de tudo Nós tentamos Sobrevivir E José diz Avancei Não só sobreviveu Como avançou É isso que Deus tem Para você É isso que Deus tem Para nós Gênesis 50 20 É Romanos 8 28 Do Velho Testamento Romanos 8 28 Diz assim Sabemos Que todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Gênesis 50 20 Vós Propuseste o mal Vós Intentaste o mal Mas Deus Tornou Em Mensa Quero dar cinco afirmações Sobre a história de José Primeiro Para avançar Veja a mão de Deus Na sua história Chega de crente Reclamando um com o outro Que o marido é assim Que a mulher é assim Que o filho é assim Que é desse jeito É saboroso Cantarmos juntos Num culto inspirador Mas a vida É no íntimo A vida É no coração Quando você Lê Deuteronômio O Senhor Diz assim Quando você Tiver Sua casa Quando você Tiver Riqueza Não pense No íntimo Foi minha força Ah, se não fosse eu Nessa igreja Ah, se não fosse eu Nesse coral Ah, se não fosse eu Isso é soberba Não pense no seu coração Nós admiramos sua voz Nós admiramos seu canto Nós admiramos sua plegação Mas isso é perfumaria Porque Deus vem Lá E é lá que vale José Você é o filho Do milagre Você José É o filho Que sua mãe não podia ter Que clamou a seu pai E dá filhos Ou eu morro E ele diz Eu não sou Deus Mas o pai orou por ele E Deus Na sua bondade Por ela E Deus Na sua bondade Se lembrou De Raquel E ela teve José E o pai Apaixonado Por esse filho Já tiveram Muitos filhos De Lia Da concubina De Lia Da serva de Lia E da serva de Raquel Por paixão Por paixão Por esse filho Lhe comprou Uma blusa floral E José E José Mandou Com um boto Nela Que ele andava E piscava José 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 E os irmãos Piraram Que você Tem ciúme Que você tem ciúme De suas irmãs Por isso E tem ciúme De seus irmãos Por isso E tem ciúme Dos seus colegas De ministério Por isso Porque Deus Pôs um boto Nelo E não pôs Em você José Cresceu E teve dois sonhos Um sonho Em que ele escolhia E os festes Dos irmãos Se curvaram Sobre ele E teve outro sonho Que se curvava Diante dele O número De irmãos O sol E as estrelas E todo mundo Espantou E disse Você acha Que nós vamos Nos ajoelhar Diante de você Vós Intentaste o mal José Não está Negando a verdade Você Não pode Negar Que pessoas Lhe prejudicaram Você Não pode Negar O abuso Que sofreu O abandono Que sofreu Para Negar Mas fazer Uma leitura Da mão De Deus Os irmãos José Foi buscar Notícia Dos irmãos E José Também era Linguarudo Contava tudo Que era errado Que os irmãos Faziam Tem um povo Na igreja Linguarudo Um dia Uma senhora Uma senhora Me ligou E disse O senhor está Muito cheio De ser Dessa igrejinha Chamar Uma oitava Oitava de igrejinha É um desaforo E agora Eu conheço A vida Desse povo Muita mulher Enrolada Muito Homem Enrolado Eu falei Glória A Deus E ela Diz Por que Que o senhor Dá glória A Deus Eu falei Primeiro Porque se o povo É desse jeito Eu estou Empregado Até a segunda Vinda Eu tenho Muito Que ensinar Muito Que corrigir Está garantido Mas eu estou Dando glória A Deus Pela senhora Porque a língua Aruda Desse jeito Cabe Na nossa igreja O telefone Na minha cara Os irmãos Pensaram Em matar José E os irmãos Um deles Falou Põe no poço E saiu Para buscar Umas ovelhas Vocês lembram A história Que os irmãos Tiraram ele Do poço Venderam Porque a caravana Dos midianitas Passava Para o Egito Ei José Você não sabe Mas essa É a caravana De Deus Pegaram a roupa Mexeram com o sangue Mandaram para o pai José vai embora Vai embora Desesperado Olhando para os irmãos Sem entender O que é José vai embora Para o Egito Chega no Egito Vai para O mercado O mercado De escravos O braço direito Do faraó Potifar O compra Ele é um menino Jovem Dezessete anos Está ludo Pode trabalhar No pesado Leva o José Complicado Complicado O filho daquela O filho daquela mulher Dezesseteia Ele está lá presente Ele está lá presente Ajudou o carcereiro E o carcereiro Diz Cuida de tudo Para mim Dois homens Chegam lá Ganfinos Sonharam Padeiro Padeiro e Copeiro Sonhou um Espremendo Vinho E dando ao faraó Sonhou outro Que as aves Comiam pão José interpretou O primeiro Copeiro Diz Em três dias Você voltará O padeiro Diz Foi bom Conta o meu Eu disse Em três dias Você morrerá Presta atenção O evangelho É assim O evangelho Declora vida Para o que crê E morte Para o que rejeita O evangelho É ao mesmo tempo Palavra de vida E palavra de condenação O evangelho Apresentado Na pessoa de Jesus Chama você Ao arrependimento Mas a mesma Palavra Que te cura É a palavra Que te condena Se você rejeitar Esse culto Declarará No dia do juízo Contra você Ou a favor de você José disse ao carcereiro Ao copeiro Lembra-te de mim Mas a Bíblia diz Que ele esqueceu José Dois anos Você já ajudou Uma pessoa E depois que ele melhora Ele passa perto de você Parece que você É um defunto desconhecido Quem já teve essa experiência Levanta a mão Quem não teve Vamos orar Para você ter Para você ficar normal Dois anos O copeiro esqueceu O copeiro esqueceu Ei José Continue sua vida Continue servindo Continue ajudando Continue alegre Continue abençoando José O faraó sonhou O faraó sonhou O faraó O faraó estava atribulado E o copeiro disse Eu conheço o moço Não sei qual foi o horário Mas vamos supor Oito ou sete horas da manhã José levanta Arruma as lotrinas da prisão Limpa Varre Cuida Olha Está aqui Está ajudando De repente chegam Os oficiais do faraó E chegam e diz Quem é? E o copeiro diz Esse Dizendo Sabe o que está acontecendo Então os oficiais dizem Faça sua barba Arrume seu cabelo Troque de roupa Porque o faraó te chama De manhã Na prisão Meio dia Diante do faraó O faraó Conta a história Você sabe As dez vacas magras E as dez vacas gordas As cinco espigas Mirradas E as cinco espigas E as sete espigas São sete e sete Usando a prosperidade E usando a riqueza E aí José Dá uma consultoria De graça E diz ao faraó Escolha um homem sábio Um homem que dirige a nação Que nos sete anos de fatura Ele economize E nos sete anos De miséria Ele administra E o José Diante do consenso E o faraó Diante de toda a corte Diante de todos os sábios Diante do poderoso Do Egito Ele diz Qual é o homem Mais sábio Do que José Eu voto nele Alguém é contra? De manhã No arreio da prisão Meio dia Diante do faraó Três horas da tarde O homem Segundo o homem Mais poderoso do Egito É Deus É Deus Não tem nada de errado Com sua vida José Não tem nada Vós intentaste o mal Mas Deus Mas Deus Ei Você põe na sua história hoje Mas Deus Pode ser que você hoje Está dentro do poço Pode ser que você hoje Está sendo assediada Pode ser que você hoje Está lá na prisão Pode ser que você hoje Está esquecido Mas põe na sua história Mais Cristo Mais o ressuscitado Mais o Deus vivo Ele cuida de mim Isso não é hino É vida Leia a sua história Eu falei hoje de manhã E vou falar de novo Seu nome não está errado Seu pai te deu seu nome Pare de ter raiva do seu nome Pare de chamar você de apelido Honre seu pai E sua mãe Porque quando eles lhe deram O sexto nome Eles pensavam Alguma coisa boa Aceite seu nome Fale o seu nome Não seja rebelde Contra seus pais Toda pessoa Que detesta O seu nome Tem uma rebelião Disfarçada Contra seus pais Perceba A mão de Deus Na sua vida Olhe para trás Com os olhos De que tem uma mão invisível Te conduzindo Olhe para trás E veja Que você não nasceu Na família errada Não tem o cabelo errado Não tem o nome errado Nada errado Aprenda com Deus Qual é a estação Que você está vivendo Nós estamos vivendo A estação do coronga vírus Coronga é o apelido Que nós pusemos Lá em Belo Horizonte Aí pastores e líderes Me perguntam Pastor Como é que vivem Num tempo de insegurança Igual esse Quando é que você Teve insegurança? Quando? Quem garante O próximo minuto? Quem garante O próximo dia? Quem garante A próxima década? Quem garante O que? Leia a sua vida Pela mão de Deus Leia quem é Deus Pense bem Vos intentaste o mal Presta atenção José não está dizendo Que eles não fizeram errado E nem eu estou dizendo Para você Para você achar O errado certo É que você veja Que atrás do errado Tem algo maior Que atrás da traição Tem algo maior Que atrás da mentira Que levantaram com você Tem algo maior Que atrás do abuso sexual Que você sofreu Tem algo maior Que atrás dessa luta No casamento Tem algo maior Que atrás do coronga Tem algo maior O coronga É o maior Vivanista Ele acelerou Para o povo orar 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 Pentecostal Todo mundo De avivamento O coronga É o maior Convocador De reunião De oração Eu estou dizendo Que não é tristeza Pelas mortes Espera aí Que nós vamos chegar lá Eu estou dizendo Que você deve ser Hoje nós temos Três tipos de crente Nós temos aquele Primeiro crente Que em março Se abriu Estava tão morto De medo Que achava Que o coronga Abria a porta E ele entrava Na boca da gente Era ou não era? A gente nem tinha coragem De olhar um pelo outro Se olhasse O bicho entrava Aí foi passando Foi passando É assim mesmo Tem gente que morre Tem gente que não morre Aí alguns ficaram Altamente vedrosos Altamente vedrosos Vieram por esse culto Obrigado O pastor ordenou Ou vai ou racha Você falou Em meio de rachar Meu Deus do céu Outros de nós Chutaram alto Está nem aí Na hora de cantar Abaixa a máscara E dane-se Quem estiver perto Está nem aí Álcool gel Para quem não tem fé Não Você pirou Tem doido E tem aqueles Responsáveis Nesses três grupos Irmãos Tem pastores também Tem líderes também Tem líderes de ministério De oração Estão morrendo de medo Sobrevivem Sobrevivem Adorando Cadê o beco Para me esconder Sobrevivem Porque eu não estou Zumbando de você não Estou dizendo que você é gente Igual eu Eu contei de manhã E vou te dizer Que você não estava aqui Quem estava aqui de manhã? São alguns irmãos Eu tive Sudorese No começo da quarentena Não conseguia dormir Preocupado com a igreja Cadê o povo? Não vejo o povo Estou pregando para as cadeiras Amigos de igreja De tamanho da nossa Deve ter ligado para o bispo Mas amigos de igreja De tamanho da nossa Me ligaram dizendo A arrecadação vai cair 80% Você só vai ter dinheiro por mês E olha lá Menino Eu fui pirando Minha netinha nasceu Moro no mesmo prédio Foi meu lugar Para dar um beijo Quando Claudinho Pegou a netinha Eu falei Como é que você pega Essa menina Que naquele tempo dizia Avô Nem gostaram em neném Pois eu resolvi No médico Eu fui no médico Ele me deu um soro Revitalizante Mandou aplicar em mim Uma vitamina D brutal Mandou aplicar a vitamina C E de aplicar tanta coisa Eu falei Aplica também É o testosterona Brutal O que é que é pra melhorar Vou melhorar geral E esse amigo ligou com o psiquiatra O psiquiatra me deu o remédio Depois eu fui lá consultar E ele falou Pastor Falta química na sua cabeça Quando não tem química na sua cabeça Você pira Você se lembra Quando faz seu exame de sangue Não pergunta Quantos quilos de macarrão Quantas batatas você comeu Quantas alfaces Pergunta é ferro Cloro Vitamina D Tudo isso vira química Ele mostrou lá no aparelho dele Falta química O senhor tem que pôr química Até passar esse trem Eu comecei a tomar o remédio De manhã e de noite Fui firmando Fui firmando Voltei lá nele Ele disse Pastor Meus remédios não fazem O que o senhor está experimentando O senhor está experimentando Um avivamento Pastor Aí menino Eu fui falar Falei lá no culto Que eu estava tomando Esses negócios Um homem chegou perto de mim E falou assim Um homem de fé igual o senhor Tomando remédio psiquiátrico Estou decepcionado Falei é irmão Ele ia operar de vesícula Eu falei Você é um homem de fé Ele disse Homem de fé Então você chega lá no cirurgião E diz pra ele Pode operar Sem anestesia Homem de fé Tem que raciocinar Zé Tem que raciocinar Muito crente não raciocina Porque ele quer pôr culpa Nos irmãos Fica dizendo É o diabo Você não tem fé Se você tivesse fé Você não fazia isso Oh Tenha mais paciência Com os outros Beleza? Porque o dia que você precisar Nós vamos estar lá juntos Leia a sua história Com a benção de Deus Leia a sua história Que Deus está com a mão na sua vida Por isso que você chegou hoje Quanta gente da nossa cidade Foi enterrada hoje Não é corunga Segunda lição Vós intentaste o mal É quase igual Mas é muito diferente A primeira é Reconheça a mão de Deus Na sua história A segunda é Celebre A bondade de Deus Sobre você Irmãos Conta uma benção Pois é irmão A luta Tem difícil? Eu pedi pra contar uma benção Estou passando um estreito Irmão Contou a benção Irmão O que você tomou no café da manhã? A mesma coisa Pão com manteiga Tanto dia Só essa mexaria Irmão Você tem pelo menos Umas trinta benção Ao tomar café Pãozinho com manteiga Primeiro Você acordou Segundo Você tem saúde Terceiro Você tem fome Lá você tem dente Quinto Seu distinto Tá funcionando Seu Teve dinheiro Pra comprar o pão E você tinha manteiga E tinha açúcar E tinha café E tinha fogão E tinha energia Irmão 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 Dois pecados Nos impedem De celebrar A bondade de Deus O primeiro É competição Vivemos competindo Com o que os outros Têm Nós não temos Ficamos olhando A vida dos outros Esquecemos Que Deus perguntou A Moisés O que que você tem Na mão E não O que você não tem Nós ficamos dizendo Que não temos Nós não temos O carro igual Do fulano Nós não temos ainda Aquele tanto de membro Nós não temos ainda Nós não temos ainda Mas não é isso Que Deus quer Deus quer que celebre Que você tem Eu não tive Filhos Mas tem marido O cara Falou comigo Eu tenho uma caixinha No meu Instagram Pergunte o que quiser Eu dou uma martelada O cara Falou comigo A mulher Chegou pra mim Minha sogra Não me topa E eu não topo ela O que o senhor faz Eu falei Celebre as bênçãos Primeiro Você teve idade Pra casar Segundo Arrumou um homem Pra casar Terceiro Alegre que a mãe dele Gerou aquele homem Celebre a bondade A muita bondade De Deus Sobre a sua vida Irmão Você hoje Devia escrever 20 bênçãos De hoje De hoje 20 bênçãos Ah eu agradeço Pela vida Tudo bem Escreva especificamente O cara me escreve Dizendo Pastor Estou quebrado Qual o conselho Que o senhor me dá Como está quebrado E tem internet E tem celular Não raciocina O que quer raciocinar Tudo que você sabe Vira dinheiro Tudo Tudo que você sabe Vira dinheiro Você tem que pedir A Deus Uma ideia Pra que o que você sabe Seja útil Pra ganhar dinheiro Celebre a bondade De Deus Celebre Quem tem pai Mãe vivo Levanta a mão Quem tem mãe Viva Levanta a mão É possível É possível Que você não agradece Esses dias O amor Chegou lá perto De mim E disse Meu pai Me rejeitou Minha mãe Me rejeitou Eu estou sozinho Na vida Pastor Jeremias O que o senhor O que o senhor me diz Você tem quantos anos Trinta Você estudou Estudei Fez faculdade Fez Casou Casei Chega de mim Rapaz Só do seu pai E sua mãe Ter te gerado Gol E você fez tudo isso Então volta lá Pra ajudar eles Bíblia gente Celebre a bondade De Deus Em sua vida Escreva as bênçãos Conte lá Oh gente Eu fiquei tão ruim Na quarentena Que eu implicava Com minha mulher Todo dia Até paciência Assim E eu fiquei tão ruim Eu sou pastor Da mesma igreja Trinta e oito anos E eu comecei A pensar Sua coisa ruim E pensei comigo Assim O sistema nosso É diferente Do sistema Assembleia Então eu fiquei pensando Assim Eu vou envelhecer A poeira do tempo Apaga Nossas realizações Daqui uns anos Sou um idoso Que um jovem Chega E me empurra E diz Velhote Encoça pra lá E eu não vou ser mais Pastor Titular E sabe O que o diabo Lançou uma certa Que eu aceitei Eu vou passar fome Aí eu comecei A implicar lá em casa Que tinha que Tudo que sobrasse Tinha que guardar Pra amanhã Pedacinho de pão Assim Pedacinho de bolo Assim Pedacinho de queijo Assim Um dia Claudinha trouxe Pra mesa Uma vasilha de plástico Que estava na geladeira Com pedacinho 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 Naquele dia Naquele dia Um homem Da nossa igreja Levou a cesta Lá em casa Que tinha Tudo que eu gostava Pra Deus Falar de novo Olha quem eu sou Aí você que é do mimimi Tá falando assim Aí você é pastor Que ganha isso Eu nunca ganhei nada E você doou? Você lembrou de alguém? Nosso pastor ensinou aqui Gente boa Vai colher Quem semeia Ainda dá tempo O ano não acabou não Terceira verdade Irmãos Primeira Reconheça a mão de Deus Na sua história Tem nada errado Tem nada errado Com você José Tem nada errado Com sua família Tem nada errado Com o Brasil Tem uma mão maior Tem uma mão que governa Tem uma mão que dirige Tem uma mão que conduz É a mão poderosa É a mão do Deus vivo É a mão do Senhor Dos senhores E do rei dos reis Você tem que cantar Sobre o céu Mas você tem que cantar Na terra O poder de Jesus Segundo Celebre a bondade de Deus Irmã Hoje só teve pão com manteiga? Só? Pão duro Pão duro Você tem que celebrar Porque O dia que o Senhor Desejar Que você coma uma comida Que caminha 40 dias Ele te manda Foi isso que ele fez com Elias Terceiro Terceiro irmãos Libere Perdão e graça Para quem te ofendeu Senão sua vida Não avança Você precisa reconhecer A mão de Deus Celebrar a bondade de Deus E você E você muitas vezes diz Fulano Não merece perdão É esse aí É esse É esse É esse Porque você não merece perdão Você não merece o perdão de Deus O perdão de Jesus Que carregou seus pecados Na cruz É de graça É por amor Não porque você merece Não merece Você diz assim Eu ganho bênçãos Porque é o jejum Bobeira Você não jejum o suficiente E você não busca o suficiente E ainda tem os pecados Que você Deixa de fazer o bem Quando a gente conta o testemunho A gente só canta o testemunho Que nos engrandece Você precisa contar o testemunho Do dia que você não fez Então todo mundo vê Que você não é essa potência aí Que você está achando que é Você fede gente boa Perdoe quem não merece A gente me ofendeu demais Na quarentena me ofendeu demais Nem lembrou de mim Eu que morro de trabalhar nessa igreja Morro Ainda fala assim Morro Aí ficou uma aguardazinha Com a igreja Eu venho hoje Porque é dia de festa Porque se não fosse Eu não iria também Não Só com esses crentinhos daqui E o pastor com dor de cotovelo Ainda hoje Porque veio todo mundo Aqui na festa Mas lá na igreja Cadê você Para me escutar Ah Ah Gente boa A vida é ao vivo Pastor Perdoa seus ovelhos Pastor Perdoa seus ovelhos De coração E não chega lá no cubo Dizendo Eu quero perdoar Eu quero perdoar você Você e você Isso é soberba Você perdoa No secreto Que Deus lê no seu coração Que Deus sabe no seu coração Que Deus vê que isso é verdade E não Você está querendo aparecer Os irmãos de José Os irmãos de José Inventaram o teatro Os irmãos de José São tudo velhos Irmãos Os irmãos de José Tem mais de 80 anos Alguns São tudo avós e bisavós José um dos caçula Os irmãos Agora você sabe O pecado Que você cometeu Jovem O tempo Não apaga A única maneira De apagar pecado É dropar Os pés da cruz Confessar o Senhor E se der Faça a restituição Tem jeito irmão Mais de Ó Eles venderam José Com 17 José Foi Ao trono do Egito Segundo homem do Egito Com 30 37 Os dias da Fatura 38 O primeiro ano Que os irmãos vieram a primeira vez 39 Que os irmãos vieram a segunda vez E trouxeram o pai dele De 17 De 17 a 39 São 19 mais 3 22 Jacob viveu no Egito 17 anos 32 com 17 49 anos E a culpa Não saiu da consciência O tempo Não apaga pecado O tempo Não consola Ninguém É só o tempo Que vai te consolar Uma mentira Eu escrevi o livro Quando as coisas vão de mal A pior Deixa eu ver se ainda tem dele Tem Pra dizer pra você Que o tempo Não apaga a dor Só a graça de Deus Só o favor do Senhor Fala com Deus aí Eu vou perdoar Agora A vida inteira Você carrega aí Uma dor no seu coração Contra alguém Você é uma benção Mas isso não saiu Pede a Deus Tira hoje Tira com a mão Tira isso Tira esse espinho Tira isso Deus Os irmãos de José Mandaram as pessoas Confessar José E depois Eles foram lá E o que eles disseram Que não ia fazer Fizeram Se ajoelhar E disseram Somos teus escravos Sua vida não está avançando Porque ainda há mágoa Sua vida não está avançando Porque ainda há cobrança Sua vida não está avançando Porque ainda há revanche Comparar Primeiro é competir O segundo é comparar Dois pecados Que revelam soberba Não tem contentamento Vamos avançar irmãos Vamos para o último Tem mais dois Já temos o primeiro Reconheça a mão de Deus Na sua história Segundo Celebre a bondade De Deus Na sua vida Celebre Seu pior momento Pode virar Seu melhor testemunho Se Deus curar Seu coração Terceiro Libere perdão A quem te ofendeu Quem não te ofendeu Não precisa de perdão É só quem te ofende Quem falou mal De você Quem Destratou a você Quem sumiu No dia que você Precisou de um apoio Você também sumiu No dia que outros Precisaram de apoio Não vem com essa não Quatro Demonstre bondade De modo inesperado José Demonstre bondade De modo inesperado José Não apenas Perdoou seus irmãos Mas curou o medo Duas vezes Diz Não temas Não temas E José chorou E José falou Ao coração De quem lhe ofendeu Está na hora De você Demonstrar bondade Com quem lhe ofendeu De orar com paixão E carinho De servir com amor De pedir ao Senhor Me dê uma chance De servir com amor Tem muita gente Sofrendo na sua cidade Muita gente com medo Você é a voz da esperança Você é o testemunho Das boas obras A igreja É quem diz A vida Irmãos Peça atenção Os irmãos de José São tudo roceiro José está morando No Egito Há muitos anos José veste A roupa do Egito José passa O perfume do Egito José mora Na casa chique Do Egito Mas de coração Ele é de Deus Essa semana Escolha alguém Para demonstrar Bondade De modo inesperado Não mande Só para quem Já lhe mandou Alguma coisa Como é que Alguém É sua passadeira E você nunca Incomodou Qual é o sonho Dessa mulher Na quarentena Na quarentena Nós falamos Na nossa igreja Olha Se alguma mulher Faz as unhas De sua esposa Ou de sua filha Pague para ela Toda semana Porque ela não tem trabalho Seis irmãos Creio Creio Que Deus Abençoará Sua família Sua igreja Sua vida De um modo Que você Jamais Imaginou Vivendo na pandemia Duas vezes O texto de Gênesis Diz assim Deus Vos visitará Repete comigo Deus Nos visitará Fala de novo Deus Nos visitará Mais uma vez Deus Nos visitará O livro É profético José É profeta Quando José Fala que Deus visitará José Está traçando Uma linha Que vai dele Até a cruz Que vai dele Até o túmulo vazio Que vai dele Até o dia Que o anjo Tocar a trombeta E o Senhor Descer do céu Leia sua Bíblia Porque a Bíblia Fala É de Jesus Deus Os visitará E sabe o que José fala No dia Que vocês Fão embora Levem meus ossos Porque eu vivi No Egito Mas eu não Sou do Egito O Egito Não é meu lado Você tem que lembrar Que aqui não é sua casa Se você vai embora Esse ano Esse mês Daqui 50 anos Daqui 30 anos Eu fiz um dia desse Comecei um planejamento Eu tenho 65 Comecei um planejamento Para mais 25 anos Morreu um detalhe Irmão É o Senhor É o Senhor Que diz Todo mundo aqui Está na fila da morte Carregando sua senha É só o Senhor Chamar Que você cai E vai embora Porém Acorda Nós temos que sonhar Com Nova Jerusalém Nós temos que sonhar Com o novo céu E a nova terra Enquanto isso Nós expandimos o reino Nós criamos Nossa família Nós afirmamos Que o Senhor Reina Você precisa reconciliar Com Deus Hoje Você precisa voltar Para os caminhos Do Senhor Hoje Até mesmo Cantando tão bonito Você está longe Do Senhor Volte O Egito É o seu lugar Na quarentena Você se desviou Na quarentena Você fugiu Da presença Do Senhor Volte Irmãos O livro de Gênesis Começa com o jardim E termina com o caixão É o seu estado Diante de Deus Ou você está no caixão Ou está no jardim O jardim é onde Cristo Habita O caixão é morto Nos seus delitos e pecados Mas a Bíblia encerra Irmão Como a cidade No Apocalipse O homem está Numa cidade Mas no Apocalipse Ele recuperou A árvore Que ele perdeu No jardim No jardim Ele perdeu A árvore da vida Na nova cidade Ele tem A árvore da vida Para sempre E sempre E sempre E sempre E sempre Jesus Cristo O nosso Senhor Aleluia 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 Aleluia